Fala Tubarãozada, o Eli Tuquinha na área, começando mais um vídeozão aqui no canal Tamo em busca de fazer o carregamento de uma brita, rapaziada, o que é brita? Pedra, preda, 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 vamos fazer o carregamento, positiva? Rapaziada, uma coisa que o cipó me lembrou ontem, mano, a gente tá trocando ideia Cipó tá meio sumido aqui do canal, cipó tá embaçado, muita gente aperta o que aconteceu Eu falei num, deixa eu ver, não sei se foi no penúltimo, antepenúltimo vídeo Cipó tá fazendo uns trampos, rapaziada, como vocês estão ligados, ele mexe muito bem em parte de computador É ligadão nesses bagulho de internet, ele anda fazendo um serviçalhado aí meio doida E a gente trocou ideia, a gente vai aproveitar, né mano, porque graças a Deus aqui eu consigo me virar com a câmera E daí apareceu essa oportunidade, ele tá fazendo um serviçalhado aí, mano, ele mete marcha, vai pra cima Aí ele continua no canal, mesma coisa, editando vídeo, fazendo as correrias E eu gravando, positivo, quando der certo, quando der mais uma sossegada levemente gravar junto Dando as pilotadas no pé de pano, arrumando a carga Aí continuar do mesmo jeito, mas enquanto isso, rapaziada, correria, trabalho, positivo Diz que ele tá uns dias sumido aí Na verdade, licença maternidade, Cipó tá grávida Cipó tá grávida Zoeira, rapaziada O cara me perguntou no Instagram, o que tá acontecendo, velho? Tá grávida, Cipó Tá de licença maternidade Ai, caralho Vocês são fodas, rapaziada Racha o bico, mano Um comentário mais louco que o outro Cada coisa me aparece no Instagram lá que eu ia falar pra vocês, mano Vocês gostam da zoeirinha, né? Mas é isso aí, rapaziada Se você não assistiu o vídeo Que eu tô falando agora Cipó tá fazendo as correrias dele Tá fazendo uns trampos lá em casa Em casa que eu falo, na casa dele Positivo Tá fazendo os trampos lá na casa dele Fazendo as correrias do dia a dia Mas nada muda Continua aqui no canal também Positiva Quando der certo, vamos tá gravando o conteúdo, mesma coisa aí Chama Mudou tudo aqui dentro da pedreira, mano Não era assim não Colocaram até guia Acho que vai asfaltar dentro da pedreira, não é possível Antigamente a gente subia tudo por ali assim Era uma subida só Agora fizeram essa bagaça aqui Tem que dar 500 voltas pra entrar dentro da pedreira Cadê a pedra 1, meu Jesus? Ali era nada alheio Achei E lembrando o que eu tava falando O Cipó me lembrou, rapaziada A gente falou lá pra vocês comentarem o nome do Volvo e tal Teve bastante comentário Mas nenhum nome assim ficou Acho que combinando com ele Aproveitem esse vídeo e comenta aí O nome do Volvo que a gente vai decidir nesse vídeo No próximo vídeo eu vou falar qual nome eu escolhi Deixa sua ideia aí Qual vai ser Eu vou passar nessa lama né Qual vai ser o nome do nosso Volvo EDC Teve muito comentário no vídeo que eu pedi lá Mas nenhum me agradou assim Então, bota essa cabeça de vocês pra pensar aí Já comenta aí nesse vídeo qual é o seu nome do Volvo Lembrando, quem não conhece o Volvo EDC Vai nos vídeos mais antigos do canal Um caminhão que a gente adquiriu recentemente E não tem nome O 1620 pra você que tá chegando agora Nosso vintão aqui ó Mais conhecido como Perepano Perepano Positiva Vou fazer igual a escrita que me falou Aperta o negocinho da água ali ó Deixa ligado uns 5 minutos Depois ele para de ficar dando esses Posso estar aqui assim, acho que tá bom Sabe que assim não, mano Vou carregar desse lado aqui ó A pedrinha aqui ó, limpinha Vou carregar aquela pedra ali não Pelo ali bom que ela tá meio molhada Não faz poeira né Mas Vou parar aqui mesmo rapaziada Operador que lute Baixar o suspensor Ah rapaziada, eu ia bem lembrado Tem bastante pergunta ó O pessoal pergunta onde que é o suspensor do vinte aqui ó Pra quem não conhece ó Ergueu Baixou Suspensor rapaziada Pra quem não sabe, pra quem tem dúvida É o truque Nada mais nada menos Que a última roda lá As últimas duas rodas Último eixo positivo Queria que ele fique levantado Esse botãozinho aqui ó Fazendo isso você levanta o eixo Ou seja, as rodas saem do chão Positivo Tirando a dúvida É, creio que a maioria já sabe Mas lá no meu Instagram eu recebo direto essa pergunta Mostra onde levanta o eixo Pra molecada ficar ciente aí É aqui no painel ó Fechou E rapaziada, eu vou mostrar pra vocês também Creio eu que muita gente já sabe Mas tem muita coisa que muita gente também não sabe rapaziada Nos vídeos eu recebo bastante comentário Perguntando como que eu faço pra deixar a seta daquele jeito Acesa de um lado, acesa do outro por mais tempo do que o normal Ela ficar piscando Rapaziada, isso foi um amigo meu que colocou Chama-se Barra Limpa Pra quem não conhece, joga no YouTube aí Coisa de balzeiro isso daí Os balzeiro começaram com isso daí É, seta com barra limpa É isso que chama Que é aquele efeito da seta ficar piscando rápido rapaziada Tem gente que coloca em botão Tem gente que coloca em Como que eu posso dizer, em chavinha O meu era uma chave, não é botão Tá vendo ó Empurrou pra cima, acende o lado esquerdo Empurrou tudo pra baixo, acende o lado direito Deixou no meio Ela fica totalmente apagada E se eu ficar fazendo isso em movimento rápido rapaziada Ela fica piscando lá Eu deixando ela pra baixo ou pra cima Me ligando e piscar alerta Ela fica os dois lados acesos por bastante tempo Desligando aqui vai ficar só o lado que eu deixei Pra cima o lado esquerdo Pra baixo o lado direito Positivo Esse é o botãozinho do Barra Limpa Que eu faço a seta ficar piscando rapidamente Aqui é o da Foguinho Aqui é o da Corujinha E aqui é o da Buzina Se você apertar isso faz isso Nem sai a Buzina E aqui é a nossa Buzina normal Aqui é o do freio motor Certo? Aqui é o do farol de LED que tem ali que tá desligado Aqui é a do farol Lanterna quer dizer Farol E tudo desligado E aqui é o nosso piscar alerta O que é que o superador tá esperando gente? Marcha! Cupim! Valeu! Também vai ficar gravando vídeo e não dá atenção pro cara lá Esse jeito não vai também né Tuquinha? Lembrando Voltando Desligado Lanterna Farol Pisca alerta Foguinho Barra limpa Buzina Mudar o estágio Corujinha Barra de LED Freio motor Totalmente desligado Primeiro estágio Segundo estágio Sucessor Pra quem tem dúvida Tá tirado Bem rápido Bem simples Ouzio Vamos descer ali agora rapaziada Ver o carregamento Enxapô foi nós né Você que tá doido Tamanho dessa máquina bicho Você que tá maluco Tamanho do bagulho O pneu dela já é da altura do pé de pano Marcha rapaziada Chama Agora vamos ali da balança Fazer a pesagem Pegar nossa notinha Jogar a lona e marcha pra obra Mais uma viajada Mais um descarregamento Pra ser Ups, esqueci da lama Ah, não vou passar nessa porra A lama que tá ali louco Vamos voltar Apesar que o camelo não tá muito limpo Mas esse barra aqui é cruel Você que tá doido Vou por aqui Chama A gente vai ter água aqui também Agora que eu vi Não resolveu nada Mesmo a bosta Troquei seis por meia dúzia Olha que a pedra caindo O clima é bom, hein, rapaziada O bagulho tá geladinho aqui dentro Gostosinho Não é um ar-condicionado Mas tá bom, mano Tudo que é novo, né Fim Você que tá doido Devagarzinho Se fizer a curva aqui Vai voar pédala Rapaziada Não esquece Comenta o nome aí Pra cabezinha pra pensar Quero ver o nome do Volvo, hein Vamos decidir nesse vídeo No próximo vídeo Eu vou vir com o nome escolhido Desse não passa Tá louco Tá bem que você pode lembrar Eu tinha até esquecido disso, mano Só pedra que voa Chama Imagina de pegar a rodovia assim, rapaziada Ai, que beleza Sem lona Aqui da Rolo É uma rodovia, um sem por hora Chegando na obra A carga tá totalmente quadrada Gente, a tábua O resto fica pra estrada Vou pegar uma gangue de motoqueira Atrás de mim Olha Chegador Chama Chama Ó o bichão aí É máquina, hein, rapaziada Tamanho do bagulho Tem uns desse aí Que é muito louco, mano Motor de 113 Vou ficando uma turbina Você tá doido Tinha uns na pedreira Que eu ia antigamente Quando eu era molequinho Na Sarp Nossa, os cabelos estão direto Todos os cabelos estão direto Rapaziada, a maioria Aí tinha uns lá Com motor de 113 Meu Deus do céu Eu não sei Se é normal Essa motorização deles Não sei que motor que usamos Que tinha lá Os caras colocaram de 113 Rapaz, mas os caras Viam que eu gostava, rapaziada O molequinho Ficar filmando Os caras botavam Um em cima da outra Tinha uns que era automático Não dava pra cruzar marcha Mas tinha um Que os caras passavam botando Uma em cima da outra Bagulho só Muito louco Da hora demais Você tá doido Só fazer a pesagem Pegar a notinha Jogar a Lone Tchau, obrigado Rapaz, rapaziada Aqui o forte Dessa pedreira Que é calcário Mano Vem muito 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 Bitrem Aqui Hoje Por incrível Que pareça Tem pouco Mas se o dia Que a gente chega Aqui Já chegou Um dia Para prever Segurança Que ele tem A conta De tudo Até 140 Bitrem Para carregar Na fila Aqui O cara Fica 2, 3 dias Para carregar Aqui Carregar Calcário Aqui não tem Lá Rapaziada Do lado Que tiver Você pode A do lado Direito A balança Aqui Ela é um pouco Maior Pessoal do bitrem Vai nela Ali O pessoal Do nove eixo Sete eixo Dá para ir Nessa Mas o do pessoal Do nove eixo Só vai Na da direita Ali Que ela é um pouquinho Maior A balança Do lado direito Positivo Essa é a Iveca Também é show De bola Há esse tempo Que eu vejo A Iveca Só anda limpa Rapaziada As rodas Andam de um brilho E esse cara Não sai daqui Nessa lama Nesse barra Que tem De pedreira Esse maluco Está aqui direto Esse caminhão E só anda no grau Pensa na Iveca Louca Da hora Chique mesmo Rapaziada Infelizmente Não tem Os nove eixos Aqui para mostrar para vocês Mas tem Cada nove eixo Aqui na Iveca Samba Até os sete eixos Mesmo Meu Que bagulho É um mais louco Que o outro Rapaziada As rodeiras Frentinha baixa Meu Top Da hora mesmo Inclusive Eu conheci o Lucas Do GC Aqui O 001 Aquele que me deu a camisa Me deu o adesivo Do grupão dele Quem é bem antigo Do canal Aí lembra Eu conheci ele Aqui nessa pedreira Aqui mano Galera da Bicaçamba GC Grupo Elite Caçambeira Galera de Itacoaritinga 001 Lá é o Lucas Rossi Parceirão meu Então abraça Lucas Não sei se você vai estar Assistindo o vídeo Mas sempre que pode Ele assiste Sempre ele está comentando Nos vídeos Abração Traçadão aí é nós Bichão Traçadão aqui é da pedreira Rapaziada A altura do bicho Sobe até parede Vamos só fazer Apesar de assinar Notinha E não é puxa Ele joga lona E marcha Rapaziada Aquele rapaz do Atron Que está saindo lá É meu primo também Rapaziada Só aquele caminhão Não é nosso Ele ali é De outra empresa Mas o motorista Ali é meu primo Não deu nem tempo De mostrar Ele já estava bem adiantado A hora que eu entrei Eu vi ele entrando Só vi o fundinho Na caçamba Vou pegar a notinha Ali rapaziada Já volto Rapaziadinha Notinha na mão Vou encostar ali Em algum lugar Agora para jogar a loninha E marcha na boneca Rapazinho que mora Na estrada Gente boa Só não gosto Do emprego dele Fica morrendo na estrada Chegando nosso caminhão Hoje tem poucas carretas Aqui rapaziada A galera aí Na bicaçamba Hoje tem pouquinhos Mas tem um Só para você Mano É um mais louco que o outro Da hora Bicho boco Mano Compridão Assim As borrachinhas Tudo certo Tudo esticadinha As rodeiras Mano Muito louco Acho da hora Os caras andam pra caralho Também Os caras carregam O cara aqui Vai lá Pro cura a China Anda muito Mano Você tá maluco Os caras Vai lá Pro cura Que pariu Roda de noite Pra chegar no destino Logo é doido Logo é correria Da hora Chama Ai A garganta A pedra vai cair tudo Eu vou parar Vem na sombra Lá na frente Lá O garzinho ali Pelo Rapaziada Tô com a loninha puxada Ali Tem as munhecadas Mano Na hora de eu lonar O caminhão O meu telefone tocou Eu saí conversando Com o Fernanda de escritório No telefone Já esqueci de filmar Cheguei na obra Aqui agora Que hora que é agora BG34 Precisão ia receber Só depois da uma O engenheiro chegou Bem na hora Mano Já se não anote Já derrubei Não tem nem de filmar Saí vazado Vaziozinho Mas só com a nota puxada Ainda Calona puxada Aproveitinha Descarreguei Pra não me atrasar Vou enrolar essa lona Só no pátio agora Mais um carregamento Vou encerrar esse vlogzão Por aqui Não esquece rapaziada Ouça a criatividade aí Comenta o nome do volvo Qual que vai ser o nome do volvo Não precisa nem ter Seu nome que seja mais votado Que seja mais likeado Vou chamar mais a atenção Eu vou estar colocando aí Positivo Não esquece que a gente Tá no Instagram rapaziada Meu Instagram vai estar aparecendo Aqui embaixo Meio de cipó Instagram do La Bamba Nosso patrocinador oficial De adesivo Lembrando Qualquer tipo de produto Que você pode vir Na loja deles lá Adesivo Insultil Me usar o copão De escolta Tupinha Nosso outro patrocinador Lava Rápido Do Major Acabou de aparecer aqui Na sua tela Qualquer tipo de lavagem Usar o copão De escolta Tupinha rapaziada Vai dar um descontão Massa Rodovia Castelo Branco Caindo 53 Lava Rápido Major Não esqueça Beleza Vamos encerrar esse vlogzão Chama no pé de pano Busco de mais um carregamento Vamos ver se nós caçamos Um hangar ali também Agora Estou cheio de fome Pela minha aparência Nem parece que eu Curto tanto assim Esse bagulho de almoçar E tal né rapaziada Pra café É nóis rapaziada Fica todo mundo com Deus Tio Flynn Tio Flynn Tio Flow Fui Chama Música